A terceira parte do balanço de leituras do primeiro semestre de 2017 e hoje eu vou responder à Mid-Year Book Freakout Tag. Vamos a isso? O melhor livro que li até agora. Eu fiz um vídeo em que falo dos oito livros que me surpreenderam no primeiro semestre de 2017 e que quase todos eles poderiam inserir nesta resposta, mas aquilo que eu vou escolher é o The Goldfinch da Donna Tartt. Foi um livro que me encheu as medidas, que me surpreendeu e que eu recomendo a todas as pessoas. Segunda pergunta. Melhor livro de uma série que li até agora? E eu não estou a ler muitas séries este ano, mas aquela que eu tenho que escolher é a série Discworld e o livro é o The Light Fantastic. A série é de Terry Pratchett. Este é o segundo livro de uma série. Eu já vou para o quinto, penso eu. Estou a adorar esta série, mas este foi aquele que eu gostei mais até agora. Terceira pergunta. Um livro que tenha sido publicado em 2017, que ainda não li, mas que quero muito ler. Eu confesso que não sou uma pessoa que esteja muito atenta aos livros que estejam a sair, porque há ainda muitos livros antigos que eu quero ler e por isso mesmo estou mais preocupada com esses, dos cursos que estão a sair. No entanto, há um livro que me tem chamado a atenção, porque só vejo publicidade a ele no Twitter e por isso mesmo passo a vida a pensar no livro, ou não. Pelo menos há um livro que me tem chamado bastante a atenção. O livro é Norse Mythology, do Neil Gaiman. Quarta pergunta. Livro mais aguardado do segundo semestre? Como eu já disse, eu não estou muito atenta às coisas que estão a sair. No entanto, há dois livros que quero falar para esta categoria. Um deles é o Sleeping Beauties, do Stephen King e Owen King, que me deixam curiosa. Eu nunca li nada do Owen, mas adoro tudo aquilo que já li do Stephen King e por isso mesmo é um livro que eu estou à espera para um dia ler. Não necessariamente quando sair, mas vai estar na minha wish list. E o outro livro é o sexto volume de Harrow Counting, que é uma banda desenhada que eu estou a acompanhar relegiosamente. Quinta pergunta. O livro que mais me decepcionou? E hoje eu vou escolher dois. Um deles é A Princesa de The Age Lawrence. É um conto. A história em si deixou-me um pouco decepcionada. No entanto, gostei muito de escrita do autor e quero continuar a ler mais coisas do The Age Lawrence. O outro livro é o Hell and Back. de Frank Miller. É banda desenhada e é o sétimo e último volume de Sin City. Confesso que não achei que estivesse com a mesma qualidade que os primeiros volumes da banda desenhada e por isso mesmo fico um pouco decepcionada com a história. E também com a arte. Seis. O livro que mais me surpreendeu? E por este também escolhi dois livros. O primeiro é A Room of One's Own da Virginia Woolf. Foi um livro que eu gostei imenso e que me deu a certeza que tinha feito bem em ter investido em livros da Virginia Woolf e ter lido a autora. E o outro é o We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Shirley Jackson já se tornou uma das minhas autoras preferidas e este livro é fantástico. Do início ao fim. Sétima pergunta. Novo autor favorito? Um dos meus novos autores preferidos. Não quer dizer que este seja... Portanto, ele não é um autor novo. É novo para mim. E esse autor é o Terry Pratchett da série This World. Esta série que vocês veem aqui. Oitava pergunta. O crush mais recente por uma personagem fictícia? Eu normalmente não sinto assim uma crush por personagens e por isso mesmo vou deixar esta pergunta sem resposta. Categoria número 9. Nova personagem preferida? A Jane de Jane Eyre da Charlotte Bronte. Foi uma personagem que me surpreendeu pelo quão avant-garde e quão feminista e independente esta personagem era para o tempo em que o livro foi escrito. Por isso mesmo foi uma personagem que gostei imenso e percebo porque é que há tanta gente que gosta deste livro e gosta da Jane Eyre. Pergunta número 10. Um livro que me fez chorar? O livro já o tenho arrumado mas eu me vou mostrar aqui a capa. O único livro que me fez chorar este ano foi o The Reader do Bernard Schlink. O final do livro ou a terceira parte do livro foi assim... uma parte que fez assim... foi emocional, digamos. E foi o único em que eu me senti mesmo a chorar este ano. Décima primeira. Um livro que me deixou feliz. Este livro foi o For Past Midnight do Stephen King. É um livro que tem 4 novelas. Eu li... As duas primeiras deixaram desiludida e eu pensei assim... Não apetece ler mais isto. Estou a ficar desiludida com este autor. Eu achava que ia gostar disto. Mas depois as outras duas novelas foram fantásticas ao ponto de eu dar o livro 5 estrelas. As duas primeiras não foram tão... boas. Ou seja, já sabia algumas coisas sobre elas. havia se cadastro muita hype à volta delas. E eu estava a esperar que fossem assim mais surpreendentes ou... Não sei. Havia ali qualquer coisa que não me surpreendeu nelas. Mas depois as outras duas surpreenderam e isso deixou-me super feliz. E... fiquei... ali... Outra vez com vontade de continuar a ler Stephen King. Décima segunda. Pergunta. O livro mais bonito que comprei ou que recebi? Um deles eu também não tenho a capa de mim mas vou pôr a capa aqui ao lado é The White Sargasso Sea da Jean Rie. Eu adoro esta capa da Penguin. É simplesmente linda. O outro livro é o American Gods do Neil Gaiman. Eu adoro esta capa que me faz lembrar os livros dos anos 70. Os livros tinham estas capas assim com pintadas com ilustrações e com... Eu gosto muito deste género de arte. Décima terceira pergunta. Que livros gostava de ler até ao final do ano? De momento... Os livros que eu quero ler são os que estão na minha... na minha TBR tanto para a M&L Verão 2017 como para o Book Bingo. São os livros que eu estou a pensar a ler num futuro próximo. depois disso também gostava de começar a ler Filippa Gregory e gostava também de começar a ler um outro autor de romance histórico ou ficção histórica que é o Bernard Cornwell. Dois autores que eu gostava também de começar a ler fora os outros autores que eu falei nos meus dois vídeos de 12 autores e autores que eu gostava de começar a ler ainda este ano. Décima quarta pergunta Booktuber favorito? Tenho duas Booktubers que quando sai um vídeo delas eu normalmente paro para as ver e elas são do Melbourne on my mind eu vou deixar o link para o canal aí em baixo e Books and Lala eu gosto imenso não só da quantidade de livros que elas leem porque elas leem imensos livros se vocês acham que eu leio muito então vocês têm que ver os resumos semanais da Melbourne on my mind porque ela lê duas mil a três mil páginas por semana não estou a falar por mês estou a falar mesmo por semana é pura da loucura ela lê muito rápido e lê também bastantes géneros variados a Books and Lala eu gosto imenso da maneira como ela apresenta os livros apesar de alguns dos livros que ela lê não ser nada uma género ela lê bastante YA mas os géneros dela preferidos também é thrillers e às vezes há algumas recomendações interessantes mas eu gosto muito da maneira dela estar e da maneira como ela faz os vídeos dela e por isso mesmo é daqueles em que para tudo agora vou ver isto já leram algum destes livros ficaram com curiosidade em ler algum digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo